Goa, Goa Goa, Goa Eu vou voltar pra Bahia Ai, don't you want to stay here I wanna go back to Bahia Ai, don't you want to stay here I wanna go back to Bahia Eu tenho andado tão só Quem me olha, quem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê De repente ficou frio Eu não vim aqui para ser feliz Cadê meu sonho dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't you want to stay here I wanna go back to Bahia I don't you want to stay here I wanna go back to Bahia Ai, don't you want to stay here I wanna go back to Bahia Ai, don't you want to stay here I wanna go back to Bahia Eu tenho andado tão só Quem me olha, quem me vê Silêncio em meu violão Nem eu mesmo sei porquê Via internet eu mando notícias minhas para o Pasquim Beijos pra minha amada que tem saudade e se cresce em mim I don't want to stay here I want to go back to the Bahia I don't want to stay here I want to go back to the Bahia Vai lá! I want to stay here I don't want to stay here I want to go back to the Bahia I don't want to stay here I want to go back to the Bahia Eu tenho andado tão sobra Quem me olha nem me vê Silêncio em meu violão E nem eu mesmo sei porquê De repente ficou frio Eu não vim aqui para ser feliz Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? I don't want to stay here I want to go back to the Bahia I don't want to stay here I want to go back to the Bahia Eu vou voltar pra Bahia Ruam! 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 Ruam Opa, opa, eu vou voltar pra Bahia Aplausos